De volta já aqui com Bem Assim, olha pessoal, representação literal das belezas existentes em Alagoas, mas um tanto longe ali da rota turística do estado, os espaços aquáticos denominados de Lagoas se tornam foco em um projeto inovador de fomento ao turismo alagoano. Batizado de Rota Lagunar, os passeios pelas águas doces têm atraído cada vez mais a atenção do público e de especialistas. E para a gente conhecer mais sobre esse projeto, eu vou receber agora aqui no estúdio, já está comigo, a Mira Costa, ela que é a idealizadora. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu não sei se você já conhece as lagunas. Conheço. As lagunas. Eu moro aqui há 20 anos, não conhecia. Ah, é? É, e aí eu fiz um passeio em 2021, comecei em 2021. Sim. Com uma visita que estava na minha casa, e aí a gente saiu com outra pessoa que mora em Maceió, que é alagoano. E aí... Que também nunca tinha ido. Não, né? A gente passa na lagoa ali, para ir francês, para o Lunga, né? Aí a visita perguntou, e essa água aqui toda, vem de onde? Não é do mar? E aí essa pessoa, assim, meu amigo falou, não, é duas lagoas que a gente tem em Maceió. Lagoa Mandau, Mandau e Manguaba, que tem em Maceió, né? Essa foi minha verdade até então. Final de 2021, eu fui convidada a fazer um passeio na Lagoa Mandauaba. Sim. E aí eu fui apresentada realmente como deve ser a laguna, né? E aí eu fiquei encantada, eu me emocionei, sério, chorei. Fiquei assim, parecia que tinha sido um chamado das lagoas. Elas são enormes, né? Assim, de extensão. A Mandauaba tem 42 quilômetros de extensão, é muito grande. É muito grande. E aí eu, logo em seguida, eu ganhei um livro, Canais e Lagoas, li, do Otávio Brandão. E também me identifiquei com ele, me identifiquei com tudo. E aí eu fiz oito meses de expedição pelas lagunas. Sim. Eu fui visitando as lagunas, os canais, muitos estão tapados já, conversando com os moradores, com pescadores. E aí, assim, eu queria ter aquela experiência, que foi assim, pra mim foi muito enriquecedor. E eu trabalho com turismo internacional, né? E aí eu pensei, o que eu posso trazer do meu conhecimento de 12 anos de turismo lá fora pra cá? E aí eu pensei, não, fazer rotas de turismo nas lagoas, pra que as pessoas tenham a emoção que eu tive ao conhecê-las. E fico assim, é muita história linda, é muito conto maravilhoso, é muita imagem encantadora. Acho que as paisagens, elas pra mim são as que mais, assim, me marcam e me tiram, sabe, assim, o fôlego. Quando eu conheci, e aí foi quando eu tive a consciência de que, caramba, a gente tem tudo isso aqui, dentro da gente. Tem, eu acho que a Lagoas, eu sou paraibana, mas a Lagoas pra mim ganhou meu coração de N formas, assim. E as lagunas, as lagunas agora, as quatro são assim, o meu xodó, o meu encanto, né? Aí eu pensei, como a gente pode fazer pra, né, pra combinar tudo isso? Eu pensei em fazer um passaporte, que é um souvenir. Sim. Porque antigamente, quando, às vezes, meu marido dizia, vamos viajar pra São Paulo, eu dizia, não, carimba passaporte, então. Quero carimbar meu passaporte. É, quero carimbar meu passaporte. E a gente criou um passaporte, ele é verde, tá até ali na bolsa. Ele é verde por causa dos mangues, aí tem dourado no desenho dele, por causa da riqueza dos mangues. Sim. O mangue, ele absorve cinco vezes mais gás carbônico do que uma floresta normal. Então, assim, é muito rico o que nós temos. Além da beleza, todo o universo, que é as lagunas, sabe? Aí dentro ele é todo bordadinho de filé, em homenagem ao nosso bordado de filé. Ai, que lindo. É, e cada carimbo vai ser um lugar que você vai visitar. Tipo, nesse passeio de agora, domingo, ninguém pode perder. Na verdade, só são pra cinquenta pessoas. A gente sai da Praça Multieventos, vamos pra o Jaraguá. A Fabrícia do Pai na Rua vai estar vestida a guia. Caracterizada, né? Caracterizada do século XIX. E a gente vai pro Jaraguá e mostrar como surgiu, né? Como era o comércio no Jaraguá. Que também é uma coisa que a maioria que mora aqui não sabe. A gente carimba no Misa, Museu da Imagem do Som. Depois a gente segue pra o Planto Zero, né? Que é onde nasceu o Maceió. E a gente carimba na casa do Barão de Jaraguá. Nossa, hoje é a biblioteca, é gracinha não, mas tem que visitar. É maravilhoso. E depois a gente segue pra GQA. E nesse caminho a gente vai ter experiências com os pescadores locais. É um turismo de sustentabilidade com a comunidade e educativo. Então assim, a gente vai estar explicando como é a pesca lá, o porquê dos mangues, o tipo de mangue que tem, o próprio vermelho que tem lá no mangue, a cachaça, o açúcar, o pau-brasil, a gente vai ver lá. Então assim, sobre os índios caitées, então assim, a gente vai ter uma experiência com índios, vamos ter música, vamos ter produtos da terra. E assim, eu sou suspeita. E assim surgiu, então, foi desse seu conhecimento, depois de passar esses oito meses, totalmente mergulhada ali, conhecendo sobre as nossas lagunas, você acabou decidindo criar esse projeto da Rota Lagunar? Foi, porque eu queria que as outras pessoas também tivessem a experiência que eu tive. Sim. Com a comunidade, com a sustentabilidade, hoje eu digo assim, eu sou a garota do mangue. Gostei. Eu digo que há um ano atrás, nunca que eu não viria a mim num ambiente como esse, porque em muitos lugares tem mosquito, tem maribono. Antes de ontem eu fui na Lagoa Aniquim, eu levei cinco picadas de maribono. Meu Deus do céu. Estou toda cheia de picadas de maribono. Aí tipo assim, hoje com essa experiência, essa expedição que eu fiz, dezoito meses, caí dentro do rio, eu não sei nadar, então assim, eu andava com o fator para derrubar mato, almoçava, jantava na casa dos pescadores, do pessoal mais idoso para me contar as histórias, e para mim foi muito enriquecedor. E eu queria passar essa experiência para as pessoas, porque vale a pena muito conhecer, não só o sol e mar que a gente tem aqui, que já está carimbado, mas as lagunas. Sol, mar e as lagunas. Ainda falta, sim, mina, para você, você que está vivendo isso intensamente nesses últimos meses, mais incentivo para explorar essa rota turística do nosso estado também? Falta. Falta, assim, esse é uma coisa que não dá para ninguém fazer sozinho, nem eu, nem ninguém fazer sozinho. Sim. Se não tivesse dinheiro, não dá, porque esse é um tipo de turismo que a gente tem que juntar a comunidade, o governo, tem que juntar todo mundo, porque a ideia central é um site, que a gente vai estar lançando dia 16, e lá vai ter as rotas. Sim. Então você pode clicar na rota, vai ter as informações, e você pode pegar no GPS e seguir a rota sozinho. Lá vai ter o telefone do pescador, que você chega lá, você pode ligar para o pescador, se ele não puder te atender, ele vai te indicar outro, vai ter onde você comer, vai ter todas essas indicações. Então você pode fazer isso sozinho de carro, mas para isso tem que estar sinalizado. Sim. E a sinalização deveria ser com a rota, porque cada lagoa, a gente criou uma sinalização para aquela lagoa. Por exemplo, a Manguaba a gente criou uma sinalização que tem um caranguejo, porque mesmo que você não saiba ler, você vai ver o caranguejo, vai saber que está na rota certa, vamos dizer assim. A DJQA a gente criou uma que tem um peixe, então assim, tem uma sinalização. Então é todo mundo abraçar isso em pró da laguna. Ai, gente, que legal. E a princípio só seriam duas rotas? Não, a princípio vão ser oito rotas. Vão ser oito? É, só que a gente vai fazer agora, domingo, 16 de abril, aí para, porque começa a chuva, aí mais um julho e agosto, não tem. Sei. Ai, dia 27 de setembro a gente já volta, porque a segunda rota vai ser na Barra de São Miguel. Cada uma dessas rotas vai ser totalmente diferente, a gente vai ter um lançamento, vai ter assim, um evento para isso. Ai, dia 29 de outubro é a de Marechal Deodoro. Ai, em dezembro é a de Pilar. E assim vai ser todos. Ai, tem Maceió, a gente vai fazer no Vergel, no Pontal, em Coqueiro Seco e Santa Maria do Norte. Então, essas são as oito rotas, né? São as oito rotas. para aquela comunidade, que inclusive lá tem uns projetos muito legais do Sururoto. Não sei se você já viu. Já, já vieram, inclusive, até aqui falar. Eu estou assim, amando eles. E assim, a laguna está quase morta, né? No Daú. Tanto que passou um tempo agora, né? Sem ter Sururu. E os passeadores, eles comemoraram bastante quando o Sururu voltou a aparecer, né? Então, foi mais de um ano eles tendo que buscar Sururu em roteiro. E tipo assim, é o sustento deles lá, né? Então assim, já que eles não podem pescar, pelo menos tem outra atividade. O turismo é uma atividade para eles começarem, né? E tem muita história o Vergel. O Pontal também. Então assim, a gente criou um produto turístico para cada uma dessas oito rotas, que é totalmente diferente um do outro. É pensando naquela comunidade local, na sustentabilidade, na educação, que o ideal também é depois as escolas levarem as crianças para conhecer a história de Maceió, de como começou e de cada um desses lugares e das lagunas. Para assim, a gente criar amor e cuidar mais delas. E é muito legal porque é um projeto que você falou, né? Sobre a questão da sustentabilidade, da educação, mas a gente também não pode negar sobre a economia, né? Que isso também vai ajudar, vai contribuir bastante com todas essas comunidades. É, principalmente essa do Vangel mesmo, que como não tem sururu, eles têm que sair lá para o roteiro para buscar e agora eles podem fazer um trabalho de turismo ali. Eles vão começar a conhecer mais o lugar que eles moram e vai apresentar para outras pessoas e vai ganhar dinheiro com isso. Já é outra forma até, né? Também de acabar faturando, né? Que legal, muito bom. Certo, aí você falou, você estava comentando sobre o domingo agora, dia 16, o que é que você está aprontando? Vai ser a primeira rota, é isso? É, a primeira rota. Conta, conta tudo. A primeira rota vai começar por onde eu terminei a expedição, eu terminei para o JQA. Certo. E cada vez que eu chego em uma lagoa, eu fico mais apaixonada, mas a minha preferida é a vanguaba. Sou bem afim da vanguaba. Então, a gente vai sair da Praça Multievento. Certo. Todo mundo, quando entrar no ônibus, vai receber o seu passaporte e como usar o passaporte. E a Fabrícia, do Pé na Rua, vai estar lá com a gente, ela vai estar vestida de época. E a gente segue para o Jaraguá. Quando chegar no Jaraguá, ela vai falar sobre como era o comércio, que a gente usava muito as vias fluviais para o comércio, né? E como era que a gente, o Jaraguá era tão vivo. Depois a gente carimba no Misa, depois a gente segue para a Casa do Barão de Jaraguá, onde foi a hospedagem D. Pedro II, no centro da cidade. Aí a gente carimba. Hoje é a Biblioteca Graciliano Ramos. Sim. Depois a gente segue para a Jequear. Quando chegar lá, a gente vai pegar 10 barcos, 10 jangadas, com os pescadores locais e vamos seguir um passeio até o Rio Gelado. Dá mais ou menos uma hora e vinte. Aí vai ter parada para ouvir música, chupar picolé, para um banho, que inclusive é uma delícia. Lá a gente tem um pouco de Mata Atlântica. A gente tem acho que a segunda lagoa com mais água potável do Brasil. É imensa a lagoa. E depois a gente desce o Rio Gelado, flutuando, que assim é... Um domingo desse é para lavar a alma do janeiro até aqui. Você chega a segunda renovada. Muito bom. E aí o mais importante... Tem o almoço, depois que desce tem o almoço e no final da tarde a gente vai para as falésias e aí a gente vai ter um rapaz lá tocando violino, músico, e aí a gente vai tomar cachaça, comer petisco e ver o pão do sol. Oh, coisa boa, gente. Olha só. E aí começa logo cedo e termina só. É, começa às oito e termina às cinco e meia mais ou menos. Olha, gente, que bacana, que muito legal. E o mais interessante de tudo é que a rota, né, o pessoal que quiser fazer de carro, por exemplo, ah, eu vou vir de outro estado, então eu estou em outra cidade, pode fazer tranquilamente, né? Pode. depois do dia dezesseis o site vai estar no ar, o passaporte é gratuito, qualquer pessoa pode entrar lá no site, se inscrever e escolher um dos lugares para retirar o passaporte. que hoje é o Misa e a biblioteca Graciliano Ramos no centro. Aí você pega o passaporte, aproveita e já conhece a biblioteca, já carimba lá e aí você pode fazer a rota que tem lá no site, você pode escolher uma da rota. Lá vai ter telefone de um pescador para você fazer o passeio, de uma empresa que tenha fazendo o passeio. A ideia da gente é divulgar o turismo mais ou menos. Muito bem, a gente tem vídeo, diretor, me sinalize aí, eu estou aqui. Tem algum vídeo? Tem? Muito bem. Vamos colocar esse vídeo para a gente dar uma olhadinha? Por favor. Esse daí é uma das obras? Essa é a entrada do Rio Gelado. Ah, essa é a entrada. Não, 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 eu me enganei. Aí vai ser a entrada da Ilha Roteiro quando formos fazer o passeio de Marechal. Ah, esse daí já faz parte do passeio de Marechal. É da terceira rota, esse aí. Ah, muito bem, muito bem, gente. Isso é uma gamboa. Certo. E é para uma entrada dentro de uma ilha. A gamboa, ela não é uma canoa? Não, a gamboa é esse fechamento do mangue. Ah, tá. Que tem essa entradinha. Aí a gente que é da praia. Olha, gente, que lindo. Essa aí é a entrada do Rio Gelado. Essa já é a entrada do Rio Gelado? Exatamente. É gelado mesmo? É bem gelado mesmo. Mas, tipo assim, você vem no calor. Compensa, né? É, e você fica deitado, deitado de corte, né? E o Rio vai levando você. Sim. E aí você fica olhando para o... para as árvores, vai descendo ali, é muito relaxante, né? Porque o seu corpo está todo solto e você só confira um momento. Você só aproveita, né? Só aproveita. Gente, essa daí são... Essa aí é alguma, né? Algumas das belíssimas paisagens. É, misturou as rotas aí. É. Porque são oito, né? Sim, algumas das belíssimas paisagens que vocês vão poder conferir. Então, com a Rota Lagunar, como é que vai ficar o site? Rota Lagunar? Rota Lagunar. E tem o Instagram, Rota Lagunar, e lá tem informações. Muito bem. Então, vocês podem buscar mais informações tanto pelo Instagram e o site que vai estar disponível para todo mundo no dia 16. Muito obrigada, querida. pela sua presença que adorei. Parabéns, viu? Mais uma vez. Depois você vai me dizer, depois de domingo. Depois de domingo a gente conversa. Você vai voltar apaixonada igual eu estou. Obrigada mais uma vez. Parabéns, viu? Até domingo. Até domingo. Ai, peraí, calma, gente. Não vou encerrar, não. Como é que o pessoal pode fazer, né? Quem quiser aí participar. São 50 vagas, não é isso? É, são 50 vagas, mas acho que ainda tem 10 ingressos só disponíveis. Então, últimas vagas. Entra lá no site, lá no Instagram, e lá tem um linkzinho na bio. Clica lá e faz. Muito bem. Então, corre lá para você poder participar desse super momento. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Ó, olha aí, ó. Gosto dessa equipe. Essa equipe é maravilhosa, é isso? Mostra aí o passaporte. Esse aqui é o passaporte. Esse daí que é o passaporte, tá? Da Rota Lagunar, que você pode colocar os seus carimbos. Que massa, muito legal, gente. Muito, muito legal. É um sublimino bem legal de viajar, gente. Sim, com certeza. Olha, que lindo. Eu tô dizendo agora assim, é se você... Não precisa mais viajar pra fora, é só vir a Lagunar e caribar seu passaporte. Ó, tá vendo? Gostei, gostei dessa. Então, Rota Lagunar, lá no Instagram, vocês vão poder buscar mais informações. Obrigada mais uma vez, e parabéns. Obrigada, espero esse domingo lá. Com certeza. Olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, continua aí, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta aí com música. Quem canta hoje aqui, começa, né, aí a gente a renovar as energias pra essa segunda-feira, é a banda Descontração, já já aqui no estúdio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho